Se você quiser uma sugestão de hospedagem aqui em Madrid, nós vamos falar neste vídeo sobre o Hostel Coração de Madrid. Então vem com a gente para você saber um pouquinho da nossa experiência por aqui. Vamos falar um pouco para vocês com relação a nossa experiência aqui, em relação à localização. Ele é perto de estação de metrô, perto da Gran Via, perto de alguns minutos de caminhada do Parque do Retiro, perto de vários mini-mercados, de mercados maiores, bares, restaurantes. Também é numa região que tem uma vida noturna intensa, uma rua exatamente onde tem algumas boates. Mas isso não nos atrapalhou com relação a som. Assim, no quarto a gente não ouviu nada da rua. Bom, com relação ao próprio hospedagem aqui, as dependências, é limpo. Isso a gente não teve do que reclamar. Porém, temos alguns problemas. Internet, nenhuma aqui no nosso quarto. A gente ficou num quarto no final do corredor. Então, para a gente ter acesso à internet, tinha que ficar na porta ou ir ao corredor. Então isso não atrapalhou muito, mas não foi legal. Você precisa muito de internet para trabalhar alguma coisa assim? Não vai dar certo. Uma outra coisa que não foi legal é com relação aos próprios quartos. A gente estava do lado de um quarto, muito coladinho no que seria, eu acho, o banheiro deles. Uma coluna de água. Então, o tempo todo a gente ouvia chuveiro, descarga, a noite inteira não foi legal. Dos hospedagens, que já ficamos aqui em Madrid, nessa mesma faixa de preço, esse foi o que menos satisfatório, menos nos satisfez. Se você quiser dar uma olhada em outros que nos agradou mais, a gente tem aqui nessa playlist de hospedagens. Se você precisa de um local para ficar apenas uma noite, dormir e ir embora no outro dia, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se você precisa ficar numa estadia mais longa, eu acho que não vai compensar muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a cidade de Madrid e suas atrações, suas histórias, nós temos aqui, na descrição deste vídeo, um link que vai te levar para os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.